É uma saída normal USB, é justamente aqui que você vai conectar o seu aparelho para poder ser recarregado. Aqui do lado a gente tem um LED, esse LED ele vai acender quando o produto estiver carregando aqui. Do lado nós temos quatro LEDs, esses quatro LEDs eles indicam o nível de carga da bateria, ou seja, como são quatro LEDs eu acredito que cada um mostre 25% da bateria. Caso todos estiverem cheios aqui, você tem 100% da bateria disponível. E aqui do lado a gente tem uma entrada micro USB, é por aqui que você vai carregar essa bateria. Eu indico que você use ou o carregador de parede do seu celular para carregar ela, ou compre um outro carregador para poder carregar esse produto aqui, porque numa entrada USB do computador vai demorar muito tempo para você carregar ele. A gente tem que pensar que a gente está carregando aqui basicamente três celulares, com baterias grandes até, são 10.000 mAh, ou seja, é muita bateria para ser recarregada aqui. Então é indispensável que você ou use o carregador do seu celular normal para poder carregar ela, ou compre um com a voltagem que ela pede aqui, que é de 5 volts. Geralmente os carregadores dos nossos celulares hoje são 5 volts ali, então eles servem para poder carregar essa bateria. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve eu venho aqui trazer novos produtos para vocês. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!